Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, pessoal. Mais uma edição, hein? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Podcast e na página de vídeos do Folha Vitória. Olha, hoje nós vamos fazer uma discussão aqui bem interessante e quase que é uma discussão off-literatura. Mas, na verdade, não é off-literatura. Por quê? Porque a literatura sempre fez muito uso desse elemento desde que se começou a publicar textos literários, que esse elemento ajuda a literatura a contar uma história, ajuda a literatura a expressar a emoção, ajuda a literatura a expressar a subjetividade. Mas eu quero primeiro falar para vocês o seguinte. Um grande poeta do século XIX, francês, um dos pais, ou para muitos, o pai do simbolismo, chamado Charles Baudelaire, O Baudelaire dizia que existia uma correspondência entre as artes. Aliás, não só existia. Essa correspondência é quase uma obrigação, na visão dele. Depois, outros poetas, como Mallarmé, como Lothré-Amont, levaram adiante essa teoria. Essa teoria das correspondências, em que ele dizia que a literatura, ela deveria se comunicar com a arte plástica e deveria se comunicar com a música. Bem, hoje o que a gente vai discutir aqui, vai conversar sobre esse assunto, esgotar, ou tentar esgotar esse assunto, é justamente essa correspondência entre texto literário e arte plástica. Nós já conversamos com o Vitor Nogueira, vocês devem se lembrar, ele e o Jorge Elias estiveram aqui, o Vitor é um fotógrafo, e o Vitor, a partir da fotografia, ele proporcionou que Jorge Elias escrevesse poemas. Mas agora vamos fazer o trabalho inverso. A partir de um texto literário, alguém vai e ilustra, mas não é um ilustrador comum que está aqui. Quem está aqui é um dos maiores artistas plásticos do Brasil atualmente, chamado Jorge Solé, morador de Manguinhos, meu amigo há 30 anos, uma figura a quem eu admiro muito e que finalmente veio aqui ao Vitrino Literária para conversar sobre o trabalho de um ilustrador a partir de um texto literário. E eu levo uma pergunta para o Jorge, que é uma pergunta que eu sempre quis saber a resposta dela. que é a seguinte, aqui está Jorge, primeiro eu apresento, Jorge Solé, essa grande figura, esse artista plástico de primeiríssima linha, que expõe em vários lugares do mundo. E a minha pergunta para Jorge é a seguinte, escrever uma história parte da cabeça do escritor. Ninguém discute isso. Quando um ilustrador lê um texto de um escritor para ilustrar a obra, ele conta a própria história? Ou seja, a história que ele lê e que vai ilustrar pode ser diferente da história de um leitor ou da história do próprio escritor que conta? Pode, é a visão, na verdade, é até a visão do, a visão do, porque aí ele se torna um leitor, né? Ele vai ilustrar, a menos que tenha uma coisa específica, né? Mas ele se torna um leitor e faz a sua interpretação. Mas é um trabalho de interpretação ou de recontagem? Dos dois. Ele interpreta, ele lê, interpreta e reconta, mas não é uma coisa assim, é o pé da letra, não. Porque é até impossível, né? Mas ele se baseia no tema, nas figuras, enfim, e faz a sua leitura. Mas, por exemplo, o meu questionamento, vamos imaginar, por exemplo, quando o Caribé fazia as ilustrações de Jorge Amado, eles conversavam. Sim, tudo bem. Eles conversavam, eles trocavam essa ideia. Não, essa intimidade existe, claro. Mas obrigatoriamente? Não, obrigatoriamente não, mas geralmente existe, porque você não vai... Eu vou ilustrar a sua obra. Claro, eu sou seu amigo, eu te conheço, vamos sentar e vamos discutir. Olha, eu vou tratar tal tema, o que você acha de botar uma lua nele? Ah, uma lua fica legal, entendeu? Então, tem muito isso. Agora, um estranho, só quando é um artista de, enfim, um alemão que publicou aqui, a editora de chumbo, mas mais ou menos ela dá uma linha. Certo, mas aí essa recontagem passa a não depender só de você. Sim. Depende também do autor com quem você está trocando ideias. Sim, claro, claro. Então, não existe uma autonomia, não? Eu acho que nesse aspecto muito pequeno, mas tudo bem. É uma outra... A verdade é que sempre é uma outra leitura. Que, por exemplo, vamos lá, uma história infantil. Tem um macaco na história, aí o ilustrador põe o macaco dele. Então, o leitor vai dizer, ah, olha o macaco, a chita aqui, né? O chita aqui e tal. Então, tem isso também. Mas aí, ah, mas eu pensei que fosse assim. Porque todo mundo, quando lhe é descrito um personagem sem imagem, você formula na sua mente, evidentemente, o desenho personagem. Aí, quando você tem uma amostra dele, que não é bem ele, porque não foi o autor que fez. Sim. Então, você vai ter uma imagem, diz, bom, era esse, ah, mas esse macaco não é o do Grijó, é o do Solé, mas está legal, parecido com o meu ou não. É, frequentemente, quando alguém lê um livro e depois vai assistir a um filme baseado nesse livro, uma das primeiras críticas gira em torno justamente de, poxa, o cara fez um personagem que não tem nada a ver com o que eu imaginava. Exatamente. Mas eu acho que aí é que está a beleza da coisa. Claro. É uma outra, mas é uma outra leitura. Isso acontece também com a ilustração. Isso também acontece. É uma outra leitura, é uma segunda leitura de um mesmo tema. Certo, certo. Entendeu? Certo. E o, por exemplo, a capa. Vamos à capa. A capa é uma coisa, eu vinha pensando agora, quando vim para cá, quando surgiram as capas coloridas do Brasil. Antigamente, quase tudo era brochura escura, aquelas brochuras feias, até bonitas, assim como clássica, mas sem atrativo. Quando surgiu essa onda de ilustração bem grande no Brasil, que surgiram, inclusive, os cartões de felicitações alegres, diferentes do tradicional Feliz Natal, surgiram também as capas de livro. Eu acho que isso aí, inclusive, alavancou a venda, porque realmente é bonita, é fascinante a capa. É, sem dúvida. A capa é a primeira coisa que se vê, né? Exatamente. É a primeira coisa. Olha, é o grijó, o cara é bom. Mas olha que capa bonita. É. É verdade. Então desperta uma colherida. Aquilo ali é uma tampa do baú, né? Você prefere... Você já ilustrou histórias infantis e já ilustrou histórias de adultos. Sim. O universo infantil é mais rico? O universo infantil é mais lúdico, né? Porque vale tudo, né? E aí a sua capa se torna lúdica também? Também. Ou ela tenta representar isso aí? É, também, ó. Aqui, por exemplo, eu trouxe até um livro infantil. Olha aqui. É, quem está ouvindo no podcast não pode ver, infelizmente. Mas quem está assistindo pelo YouTube pode ver. Então, essa capa, a Joania Faceira, né? Foi uma das minhas primeiras livros infantis. Mas os adultos... A poesia também, que eu gosto muito de ilustrar poemas. Eu acho poemas o máximo, que o poeta realmente é alguém mais lúdico até, né? Mais hilário. Então, o poeta, ele dá uma margem maior. Numa simples poesia, você faz só uma gravura, por exemplo, e fala muito daquilo. É, na semana passada, nós estivemos aqui com o Marcos Tavares. É. E o Marcos leu, inclusive, alguns poemas aqui. A poesia, ela tem uma capacidade lúdica e também tem uma capacidade de... de retirar o indivíduo, né? Do chão dele. Sim. Coisa que a prosa é mais difícil de fazer, porque a prosa tem que contar uma história. Mas a poesia, ela é mais volátil. Ela é mais viajante. Ela voa mais e assim por diante. Pegamos o Manoval de Barros, né? É, exatamente. É uma... É assim. Ilustrar a abstração não é muito difícil? Não, eu acho que é mais fácil. É mesmo? É, porque você é uma viagem, não é? É, vamos lá. Retratar o Penedo. É aquilo ali. Mais feio, mais bonito, mas é aquele monte ali. Agora, retratar, sei lá, uma poesia, não me veio agora nenhuma, mas retratar uma poesia. O sonho. Retratar o sonho. O sonho, pronto. A poesia é o sonho, né? E se torna a síntese de toda a literatura, na minha visão, uma destina. É, porque o que o ilustrador faz é dar palpabilidade ao abstrato. Exato. Exatamente. Isso não é difícil? Olha, aí é tal negócio, mas o ilustrador é 50% isso. Mas será que depende só do talento e da técnica? Não. Não é da sensibilidade, né? Não, acima de tudo da sensibilidade. A técnica você aprende, técnica não é difícil. Todo mundo... Se não todo mundo que era alfabetizado era escritor. Certo. Mas não. Então, essas coisas... Até esse viés é interessante. Você que tem uma experiência grande nisso, eu também. Então, quando eu vejo uma exposição de pintura, eu começo a ler um livro, eu já sei se o cara é bom ou ruim. Esse cara, por mais grandioso que seja, por mais perfeito que sejam as cores, por mais perfeito que sejam os personagens, por mais bem escrito que ele descreva alguém, mas ele não tem aquele algo mais. O que é uma ilustração ruim, Jorge? É uma ilustração ruim. É. É uma pergunta difícil de responder. É difícil de responder. Para você, para a sua visão, o que é uma ilustração ruim? E, em contrapartida, o que é uma ilustração boa? Uma ruim, a princípio, ela não te diz nada, né? Não é a questão de bem feito ou mal feito, não. Claro que o cara tem que ter algum talento, né? Mas aí você olha para isso aqui e não toca ninguém. Mas aí não depende da subjetividade, não? Sua? Olhar para uma ilustração e dizer, isso não me diz nada, não é uma visão pessoal sua? Não. Aí também tem aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. É outra coisa. Certo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas uma péssima ilustração, você olha, né? O cartaz, por exemplo, é muito direto nisso. É um soco, né? O cartaz é um soco. É um só. Então, quando ele está mal feito, você olha e diz, pô, que propaganda idiota, que cartaz feio, né? E quando ele é bom, não. Pode ser pequenininho, pode ser grande, não importa o tamanho. As pessoas são muito ligadas em volume. Um livro de 10 mil páginas ou de 50 não difere muito em qualidade. Se ele é bom, ele é bom com 50 e se ele é ruim, ele é ruim com 1 mil. Dez volumes ruins, porque são ruins. E a ilustração se pega muito por aí. Agora, tem claro que a história nos deu grandes e maravilhosos ilustradores, né? O francês que ilustrou toda aquela gama das fábulas do La Fontaine. O do rei? O do rei é fantástico. O estado do rei é sensacional. É um estilo, né? É um estilo, mas é fantástico. O inferno dantesco dele lá é maravilhoso. Beleza, espetacular. Você é um homem de esquerda, certo? Você é um homem de esquerda. Sim, sim. Aliás, uma das coisas que nos tornaram amigos foi essa identificação. A literatura, a literatura que traz um trabalho progressista, sem ser panfletário, a boa literatura que discute questões sociais, ela é mais querida para você? Você se sente mais à vontade por trabalhar uma temática mais social? Porque, por exemplo, deixa eu só complementar. Porque, para quem não sabe, o Jorge tem um trabalho com jazz muitíssimo interessante. Depois ele pode até mostrar para a gente. O Jorge, que é um grande apreciador do gênero musical jazzístico, né? Do jazz, ele ilustra a partir do músico e a partir do tema. Ou seja, ele se sente à vontade com isso, né? A minha pergunta literária agora, não musical. Você se sente mais à vontade com textos com os quais você se identifica politicamente? Claro. Claro. É uma linha muito mais próxima daquilo que você pensa. Não que eu não goste ou não absorva alguma coisa de linha diferente. Tem até uma crítica mais forte, mais contundente. Mas aquilo que te identifica, aquele mundo que você vive mais, aquelas pessoas que você convive mais por ordem, não de partidária, mas de ideológica, digamos assim, é muito mais próximo a você, né, cara? Mas e o profissional Jorge Solé? O profissional Jorge Solé ilustraria um livro de direita? Dependendo. Dependendo. Um escritor de direita... De um autor de direita? Não, um autor de direita que não seja pragmático, que não seja incisivo naquela coisa, com toda a certeza. Escrever o romance, sei lá, A Dama das Camélias ilustraria, sem problema. Você ilustraria um livro de José Sarney? José Sarney, mas José Sarney, eu... Marimbônos de fogo. Marimbônos, porque eu nunca vi. Eu vi, eu vi uma vez. Nunca li. Nunca li, eu já folhei. Eu não vi. Então eu desconheço aonde estão esses marimbônos. Até tenho medo, mas Marimbônos de fogo não é de fogo. Tem dois... Esse é um livro tão estranho, esse eu tenho. Consegui, foi o famoso Ulisses do Joyce. Quase ninguém conhece todo mundo. Ah, o Joyce, mas nunca li. Não, é, muita gente, isso aí é um fato, muita gente que aprecia Joyce, leu na verdade outros, leu Dublinenses, leu Retrato do Artista Quando Jovem, que é um livro extraordinário. Eu fui ler Joyce com mais de 30 anos. E tive muita dificuldade, muita, levei anos para ler. Eu compreço que ainda tenho. É um livro difícil. Eu comprei, achei, eu vou comprar porque... Mas ninguém tem, e aí você lê, não é, não li. Mas tem, não li, mas tem. Mas eu tentei, estou nessa mesma passagem, estou com muito mais dificuldade e eu gostaria de ilustrá-lo, por exemplo. Seria interessante, porque é muito difícil. Mas é um projeto interessante, é uma ideia muito interessante. Porque eu não conheço nenhuma ilustração a partir de Ulisses. Não, eu também não. Não conheço. Isso é um trabalho bem interessante. Bem interessante. E se algum patrocinador estiver nos ouvindo e quiser discutir o assunto com o Jorge... Estamos abertos, vamos até nós dois discutir isso. É bem interessante, bem interessante isso mesmo. Então, o Joyce é uma figura interessante, é difícil, né? Porque tem umas coisas que já estão muito na, digamos assim, no mental das pessoas, aluno. Tipo o Dante. Não. O Dante é mais fácil, porque tem o que nós comentamos, tem o Dali, tem uma obra fantástica, que aliás, está no Brasil. É nossa. Ah, é? É. Por incrível que pareça, em Goiás. Olha só. É. Porque eu te conto até a história depois. Então, mas agora, essas figuras que nunca foram tocadas, tipo o Ulisses, o Joyce, enfim, é um desafio. É um desafio brilhante, né? O que você ilustrou de literatura do Espírito Santo? Ah, do Espírito Santo, muita gente. Você tem algum exemplo para mostrar para a gente? Eu tenho. Cotaxé. Cotaxé do Adilson. Olha, para quem não está vendo, o livro se chama Cotaxé, de um autor chamado Adilson Vilaça, que eu espero que aceite o convite de vir aqui. Ele está em Colatina, né? Aqui está o livro dele, Cotaxé. A ilustração é sua? Lua, interno e externo. Interno e externo. Nós discutimos o que vai lá dentro. Como é que foi isso aí? Vocês conversaram? Conversamos. Muito, muito. Ele falou, ó, eu gostaria que a gente, né? Eu tenho um tocador de flauta, então põe ele aí. Tem um morro que fica perto da cidade, tem a cavalaria que está saindo aqui, então o cara, o personagem que usa um casaco preto, está no livro. Ou os meus estimados vivos, sim, aí já é mais lúdico. Esse eu tenho. Esse você participou. Eu tenho Cotaxé também. Esse você participou dele, me apresentando no Nejar, né? É, verdade. Dentro da livraria. Dentro da livraria, o Nejar. E daí saímos da livraria, que isso aqui foi um projeto audacioso, porque era papel de lixo, né? Então ele é todo ilustrado, né, Didi? Então aí a poesia te ajuda a fazer coisas das mais diversas, né? É verdade. Deixa eu mostrar aqui para quem está nos vendo, meus estimados vivos, Carlos Nejar, para quem não sabe, é um dos grandes poetas brasileiros, foi presidente da Academia Espírito, da Academia Brasileira de Letras, é um poeta de, desde os anos, final dos anos 50, até hoje, é um indivíduo que está na ativa. Tem um trabalho muito interessante com o Oscar Gama, bem interessante, né? Que eles estão fazendo um trabalho sobre a nova onda poética brasileira e universal. E é esse livro aqui, Meus Estimados Vivos, Carlos Nejar, com ilustração de Jorge Soler. Então essa aqui é uma ilustração para quem está nos vendo pelo YouTube, né? Não pelo podcast. O que mais que você ilustrou? Hã? A Ilustra, sim, a Dilso, o Marcos Berge. Marcos Berge, sim. Fiz um livro... Marcos Berge é ótimo. É ótimo. É um cara que eu gostaria de trazer aqui também, está meio sumido, né? Eu tenho contato. Eu tenho contato dele também, mas ele está assim. É, de vez em quando ele aparece no escritório. O escritório é o centro da praia, né? É verdade, o centro da praia. É um cara que não sei porque parou, né? Falei, pô, cara, não para de escrever, bicho. Você fez umas exposições fora do Brasil atualmente, né? Fiz, fiz. Onde? Na Alemanha. Fiz na Alemanha. Fiz quatro exposições na Alemanha. Quadros e não ilustrações. Não. Exposições, ilustração. Fiz exposições em várias cidades de... Hoje o nome é da maior, mas fiz em várias cidades. A Alemanha tem muita cidade, né? Muita pulveridade, muito legal, o público muito... E a imprensa lá é diferente daqui. Cada cidadezinha daquelas tem o seu jornal que é frequentado, que é lido, né? Interessante isso, né? Aqui nos interiores é um sofrimento, o cara que tem um jornalzinho, né? Mas lá é muito comum. Me diz uma coisa, o que que faz o ilustrador Jorge Solé querer ilustrar um livro? Aí é uma coisa interessante. O problema é o seguinte, a obra de arte, a obra grande, fica guardada em algum acervo, em alguma sala, quando não é pública, né? Fica guardada na sua sala de estar, enfim. E a ilustração, a gravura e o livro, eles são centenas. Eu tenho, incluindo, claro, gravuras de livros que eu tenho... Eu tenho 37 mil gravuras no mundo todo, contando ilustrações de livro. Quer dizer, eu não teria 37 mil obras de arte. É, porque uma das coisas que valoriza a obra de arte é a sua unicidade. Exato. A ilustração, quando você coloca num livro, se você tiver cinco ilustrações no livro, e o livro tiver 10 mil exemplares... São cinco vezes 10 mil. Né, cinco vezes 10 mil. Ou seja, a ilustração, ela se volatiliza, né? Ela se... Exatamente. Ela se expande. Mas aí a pergunta é, ela não perde valor? Não. O valor artístico dela? Não. Está ali no livro. Tudo bem. Tem gente, eu conheço muitas pessoas, né? Nesse Meus Estimados Vivos, em outras obras, que os caras recortaram, as pessoas recortaram a folha da ilustração e emolduraram. Quer dizer, virou um quadro. Mas não é a obra original? Não. A obra original é outra história. A original está com você? Sim. Umas estão comigo, outras eu vendi, enfim. Tem um... Aí tem um outro balanço. Mas estão lá, né? É uma gravura. Transforma-se... Virou gravura, né? Interessante isso. É curioso. É, porque essa ideia de só existir um dá um grande valor, né? Sim. Eu tenho o primeiro, né? E faz, inclusive, com que a arte, com que a arte plástica, principalmente, ela não consiga ser mensurada. O que ela vale realmente? Não dá para saber. Não. O que uma arte vale? O que um quadro vale? Quanto vale a Monalisa? Quanto vale o afresco da Capela Sistina? Pois é. Quanto vale? Não é só o valor histórico. Não. É o valor... É um valor que não é palpável. Não. Não tem a Capela Sistina, pela sua imensidão, enfim. Que preço, que valor é um ícone da humanidade. E ponto final. Ponto final. Acabou. Sim. Aí, quando você ilustra, você pega a obra de arte e você populariza. Sim. Não no melhor sentido que a palavra tem, não. Sim. Você populariza o sentido de que ela vai para o Impressa e, dali, ela se expande e acabou. A minha pergunta é, você não acha realmente que perde a força que a obra de arte tem? Eu acho que, pelo contrário, quanta gente que me encontra, uma coisa que determinada, claro, com 37 mil gravuras, né? É. É. Puxa, eu não te conhecia, mas eu tenho uma obra sua, ou num livro, ou numa gravura que eu comprei assim, assado. Quer dizer, ó, muitos me mandam. Aí, eu te falo, me manda. Então, aí, manda lá na sala, às vezes uma sala modesta e tal, vai estar lá uma gravura, um, enfim, é moldurada lá. Então, isso é grandioso. Porque você, afinal de contas, a arte não é eletizada nem para o, não é no tempo do rei, não é no tempo do Papa, enfim. Não, é para todos. Então, o cara tem, ah, não posso ter original? Não. Eu tenho uma coleção muito grande de livros de arte. Quer dizer, eu não tenho nem o original daqueles caras, mas eu tenho todos lá. O Picasso, eu tenho toda a obra deles, dali, enfim. Então, está lá. Os que eu consegui ver em alguns museus, eu fui lá e vi, pô, que legal. Ao vivo é mais interessante? Sem dúvida. Mas eu tenho ele lá. Quando eu quero ver, eu procuro lá, as de Moselle, enfim. E tem, e o Picasso fez muita gravura também. Sim. Sim. Eu tenho até um livro dele que é histórico de gravuras, que ele publicou sobre a infanta Dona Inês, se não me engano, e o contexto do Dominguinho, o Toreiro, né? Muito interessante, livro de espanhol, né? Tem o desse, do Segal, né? O Segal publicou um álbum, só uma pena, que foi só um álbum de gravura em 47 ou 49, que depois foi reeditado. E nessa única reedição eu tive a chance de comprar. Ótimo. Então, é uma coisa maravilhosa, quer dizer, você tem gravuras para folhar bastante, para olhar, enfim. Nossa, o tempo acabou. É mole. Lamentável. Não, mas olha só, eu quero que você diga para o espectador, quem quiser conhecer seus quadros, quem quiser conhecer os livros que você ilustrou, como é que as pessoas fazem para encontrar a obra de Joy Soler? Bom, as obras que, que eu fiz muita, fiz muito álbum, esses na minha mão sempre, eu que vendo, enfim, mas se acha aí... Existe algum site? Não, eu tenho o site, eu tenho sim, o, esse... Facebook? Facebook, se encontra... Então a pessoa procura Jorge Soler no Facebook e entra em contato com você. Contato comigo, tranquilo, a gente conversa, troca ideia, enfim. Maravilha. Jorge, meu irmão, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer enorme conhecer. Isso, já que a gente tem dificuldades com a mobilidade do mundo, né? Valeu, valeu mesmo. Ah, valeu você. Pessoal, semana que vem mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Muito obrigado mais uma vez por sua paciência. Valeu, obrigado Jorge. Grande abraço, pessoal. Você ouviu Vitrine Literária com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.